Tem uma bomba aí no ar, André. Diz que o Barcelona, que é o Gabigol, para o lugar do Agüero, você já ouviu falar disso? Não. Estou sabendo disso, não. É, tá. Me causa muito estranhamento isso, porque o Gabigol não está no radar de grandes clubes europeus. Quer dizer, o Barcelona é um caso meio à parte, está meio bagunçado, meio zoneado e tal. Mas, assim, o Barcelona não está com dinheiro para chegar aqui e pagar a multa do Gabigol, que é alta, né? Fala em pagar 120 milhões de reais. É, vão tirar não sei de onde, porque o clube está fundado em dívida. Ainda saiu da Liga dos Campeões, não vejo muita perspectiva, não. Estou achando isso... Barcelona está perdido. Não sei de onde ver essa informação. Eu acho o seguinte, eu só acho que talvez tenha alguma... a veracidade dessa história, pela situação caótica do Barcelona. Se fosse o Barcelona antigamente, eu duvido que ele viesse atrás do Gabigol. Mas o Barcelona está numa bagunça tão grande que, de repente, quem sabe, algum gênio da lâmpada lá, desses que estão destruindo o Barcelona, a verdade é essa, né? O Barcelona hoje é um timeco, perto da história dele, né? Algum gênio da lâmpada tenha dito, olha, vamos buscar o Gabigol para o lugar do Agueiro. Tomara que não seja verdade. Mas para quem contratou... O problema é muito ruim. É, para quem contratou o Bright White e o Luke de Jong, contratar o Gabigol não seria nenhum absurdo, não. O Gabigol é melhor para os dois. Pois é. É, exatamente. Qual? Qual?